É pena que você pense que eu sou o seu escravo E dizendo que eu sou o seu marido eu não posso partir Como as pedras em nós na praia eu fico a seu lado Como as pedras em sabão e os sabões que a vida reduz E eu pego a te viver Eu perdi o teu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra nas coisas doas Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Aprendi o segredo, o segredo da vida Aprendi o segredo da vida Eu perdi o teu medo, o meu medo, o meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra nas coisas doas Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Aprendi o segredo, o segredo da vida Aprendi o segredo, o segredo da vida Aprendi o segredo da vida